...de ação de seguros. Decisões e soluções Barcelos Centro. Marcamos uma posição forte no ramo imobiliário. Pela nossa experiência no mercado barcelense e na região. E à qualidade da equipa de profissionais. Estamos na Rua Padre Alfredo Rocha Martins, 55 ao lado do BPI, em Barcelos. Decisões e soluções Barcelos Centro. Experiência. Compromisso. Resultados. 30 anos. Rádio Barcelos. 91.9 FM. Ligamos pessoas. Então a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos para a terceira e última parte do BPI. Ao vivo nesta tarde, quinta-feira, 7 de abril de 2022. E como sabem, às quintas-feiras temos sempre o nosso Notas Soltas, entre as 18 e as 19, onde ficamos a conhecer sempre alguém que está ligado à música, ou que já esteve, alguém que nos tem histórias para contar. E hoje temos um super convidado. Acreditem que não foi nada fácil tê-lo por cá, mas depois de duas chandras de queijo e duas bifaninhas, lá o consegui convencer de seu nome, Ruca Lopes. Ele é nascido em Barcelos a 15 de dezembro de 1970, conhecido entre os amigos como o Ruquinha. Ele que já foi DJ, empresário da noite, já teve uma revista. Vamos falar sobre isso tudo. Em primeiro lugar, meu amigo, obrigado por teres aceito o convite, por estar aqui na Rádio Barcelos. Sei que é, nestes teus anos todos de vida, para aí a primeira entrevista que dás. Sim, fujo sempre disto. Tu não gostas muito destas coisas, para não? Gostas mais de estar por trás das câmeras, por exemplo. Perfeitamente. Olha, tu, no canal de Barcelos, do Bom Fim, certo? Não, não. Campo São José. Campo São José? Sim. É para você que era do Bom Fim. Campo São José. Campo São José. Numa família com alguns irmãos, pais, cinco irmãos. Sim, sim, sim. E tu, quando eras mais novo, sei que primeiro foi o futebol que começou a aparecer na tua vida. Tinhas muito jeito para ser, não tinhas? Um bocadinho, um bocadinho. Mas já era ali do Campo São José? Já era do Campo São José, claro, claro. Tínhamos aquele campinho ali, juntávamos o pessoal todo ao final das aulas e fazíamos os nossos joguinhos. E nasceram da Liga Grandes Craques. Grandes Craques, sim, sim. Mas tu chegaste a jogar profissionalmente. Sim, sim, sim. Na altura, futebol de salão, não era futebol? Sim, futebol, futebol. Já era futebol? Não, futebol salão nos Fs e depois em Famalicão já era futebol. E profissional mesmo? Sim, sim, profissional. E depois deixaste porquê? Foram as lesões? Foi já o fim da carreira, com 20 e tal anos. A 29 e 30 ainda cheguei a jogar no FAC. Mas começaste com que idade lembras, não? 16 anos, nos Fs. Logo quando futebol, não descaste a fazer camadas jovens no Vicente? Claro, fiz camadas jovens iniciadas, primeiro ano juvenil e depois... Surgiu o futebol. Surgiu o futebol, sim. E o futebol sempre foi uma grande paixão? Foi, foi, mas era muita chuva. Chuvia muito e depois colocava, não é? E o pavilhão de futsal era muito mais fácil. Pois, o futsal era tudo mais abrigadinho e tal. E depois, como é que surge o Ruca Homem da Noite, lembras-te, não? O Ruca Homem da Noite começou com aquelas festinhas das escolas, não é? Eu tinha jeito para organizar, era uma pessoa que tinha vários amigos junto comigo e... Tu estudaste no Nesafo ou no Rio? Na escola ali de... No Rio, no Liceu? Não, não. Em cima, como é que se chama? Aqui na Nesafo, na Alcádias Faria? Sim, na Alcádias Faria e antes no ciclo... Já no ciclo já se fazia festinhas. Já, já, já se fazia aqueles desfiles de moda. Já havia tipo associações de estudantes, é? Já, já. Não, aí não. Só na escola comercial. Até ao ciclo não havia, mas depois na escola comercial, logo no sétimo ano, havia logo a associação de estudantes. E eu, que tinha sempre, entre aspas, sempre os meus amigos eram sempre mais velhos do que eu, tinha esse privilégio de começar a conhecer rapidamente as coisas, como elas funcionavam. Não é? Imagina, eu só fiz parte da associação de estudantes no ano. No sétimo ou oitavo andava com eles na mesma e fazia as festas e jogávamos à bola. Já era a malta mais velha, mas se sofreu lá no meio. Já, já, já. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho a informação que o teu primeiro emprego foi no turismo, no café ainda turismo. Não, não. O primeiro emprego é no sintoma com o quinta e moze. Aí o teu primeiro emprego é no café sintoma? É, café sintoma. Que já, depois, jogou-se até o passado uns anos. Depois, passado uns anos, fiquei eu com aquilo. Que engraçado. Mas o teu primeiro emprego, lembras-te? Foi, foi o King. O King era o meu treinador dos EFs. Olha que cheiro. É? E depois houve uma oportunidade, ele ia abrir um café na altura, os cafés estavam na moda, tinha aberto a petúnia, o visage, problema amarelo, tinha tudo, e então o King convidou-me, e eu como tinha, e ele sabia que eu tinha muitos amigos, e então convidou-me para ser funcionário dele. E ia servir à mesa, e tudo, fazia tudo. Tudo, tudo, tudo. Cabe indenção já. Cabe indenção na parte de baixo, os bilhazinhos, e metíamos a musiquinha ali de tarde. E aí começa o teu bichinho da música, não? Aí não. Já tinha começado na escola. Aquilo já tinha começado na escola, nas festinhas privadas, na organização dos estilos de moda, e eu já metia os meus disquinhos. Como é que foi a primeira vez? Mas como é que surgiu? Aí não há ninguém. Olha, eu ponho, eu ponho música. Era praticamente um bocadinho por aí. O meu privilégio de quê? De ter sempre as pessoas mais velhas como exemplos, e já faziam essas festas, já faziam... Quem é que na altura me enchia o Barcelos? Eu sou do tempo do Cox, do Martes, eu com sete anos já ia para lá. Eu ia ver os torneios da Barcelinho dos Efes, e praticamente com as pessoas mais velhas já ia para o Cox, para o Martes, e se abriu os setentas e tais, eu tinha seis anos, sete anos, e tive sempre esse privilégio de acompanhar as pessoas mais velhas, e sempre com a geração da música, porque o Barcelos sempre teve esse dom. E na altura quem eram as pessoas aqui em Barcelos que tinham mais esse lado noturno? Já havia muita coisa, havia, havia... Já havia o Tuela, que foi dos primeiros, mas antes isso havia o Martes e o Cox, no caso do Listo Fadinho, do senhor que também abriu aquilo que já não me esqueço o nome, mas era uma pessoa já com muita cultura musical, que foi, que meteu música no Dom Pedro, na Póboa, e aquilo foi surgindo sempre aos bocadinhos, mas eu sempre, sempre, a prioridade de se andar sempre com gente mais adulta. E começaste a pôr música quase sem querer, mas depois tornou-se quase um vício, porque andaste por todo lado, como dizes aí. Perfeitamente, mas sempre a vertente da organização, sempre a fazer os eventos e depois lá, passava uns disquinhos. Sempre foi aquela paixão do musical. Sempre foi a paixão. Não sei se ninguém da família é ligado à música ou com grupos de música ou que... Os meus irmãos sempre gostaram de música, sempre ouvi boa música em casa, sempre tivemos instrumentos, o meu irmão era baterista, já tive baixo, já tive contrabaixo, sempre andei na música. E depois, o que era? Quando uma pessoa saía com pessoas mais velhas, o que é que tu tinhas? Olha, passagem de andantes, passagem de andantes, olha, vamos fazer na quinta XPTO. E eu lá ia com 14, 15 anos, lá ia com pessoas mais velhas e ouvia, ouvia na altura os 80s, os popes, e então comecei aos poucos e aos poucos e aos poucos a gostar, a ouvir e a oportunidade apareceu. E olha, vamos, vamos... As tuas primeiras saídas à noite foram para onde, lembras-te? Como é que saíes na altura? Luz e Amar, acho eu. Luz e Amar em Viena? Luz e Amar, acho eu. É uma discoteca conhecida, não é do meu tempo, mas lembro-me que falava muito de Luz e Amar por causa da Festa da Espuma, que era uma cena que parava ou não. Não, mas o pessoal do Barcelos sempre foi muito ligado àquela zona, ainda não havia pachás, não havia nada, sempre foi muito ligado àquela zona de Vianas, Caminhas, Alfândegas, a Wanda, aquelas discotecas... A Seria da Gelfa? A Seria da Gelfa, sim. A Seria da Gelfa já não era tanto para o nosso meio, mas era uma discoteca. Que também levava muita gente, mas nós tínhamos outras alternativas, porquê? Nós sempre escolhemos sempre boas coisas. O pessoal Barcelos, ponto I, as tinha sempre gente com qualidade. E ainda acontece isso, porque nós vamos a qualquer lado e há sempre alguém de Barcelos. Sempre de Barcelos. E acontece, acontecia na altura, o que acontece agora, que a malta preferia mais sair para fora do que sair em Barcelos? Nós não tínhamos muita coisa. Em Barcelos não havia, era a toela. A tu há pouco falaste-me numa, numa discoteca... Havia um bar, o Galo Negro, o Galo Negro, que era fabuloso. E essa história, porquê? Foi uma história marcante, porque na altura havia a Petúnia, não é mesmo? Havia aquela onda dos popes, de se vestirem, aquela cena dos góticos, dos punks, das botas do Dr. Martins, aquela... Mas havia temas na noite e o pessoal... Havia, havia. A Petúnia fazia a festa do pisangambom, a Petúnia fazia um desfile de moda, a Petúnia fazia não sei o que... E já havia, já havia aquele espírito de Barcelos, de acolher as pessoas, percebes? Havia já aquilo. E essa história do Galo Negro foi fabulosa, porque o meu amigo Hélder, o Soares, e então ele vestia-se mesmo a gótico e numa altura trouxe uns sapatos de Luandos, pareciam um pequeno choque, e fomos à Algaria, comi uma tosta mista, ele parou a Algaria e depois fomos ao Galo Negro. Opa, e quando ele entrou aquilo foi... Mas na altura então, o que me estás a dizer é que... Era o glamour, era o glamour das coisas que funcionavam em Barcelos, os espaços abriam e havia sempre uma identidade. Mas na altura eram os cafés que faziam então as festas? Perfeitamente. Não havia assim discotecas? Era a toela? Havia a toela, havia depois a tomadia que... A tomadia, foi isso, era esse que eu... No meu tempo foi aquilo que me mais marcou, a nível musical e a nível de conceito. A tomadia era em Barcelinhos, à beira do La Salle. Ok. A tomadia era do Norberto. Pois que é, a quinta da tomadia. A quinta da tomadia. Exatamente, já estou a perceber. O grande, famoso DJ Luís Estufa, o grande homem da música, do som da frente. E as festas eram fabulosas. Era o sábado à tarde, os cafezinhos, as pessoas iam para onde é que nós íamos. Iamos para lá, ouvir boa música. Depois conseguiram fazer uns concertos ao vivo na tomadia que foi brutal, de boas bandas que passaram por lá. Bandas nacionais, que tu há pouco falavas. Rádio Macau. Rádio Macau, sim, sim, sim. Passou lá muita banda, muita banda. E sempre com aquele espírito de quê? De acolhedor, de moda. As pessoas... Tinhas glamour para sair, percebes? Tinhas... Gostavas da música. Não querias saber se era comercial, se não. Era aquela... O espírito era diferente. Era diferente. Era muito diferente. A própria preparação para a noite já era... Sim, sim, sim. Porque praticamente até mesmo de tarde. Nós íamos tomar café, não havia telemóveis, não havia nada, não era? E as pessoas apareciam, não é? E onde é que nós vamos? Já sabíamos que era para ali. E depois havia aquelas festas privadas que a pessoa começou sempre a aproveitar. A Petúnia fazia passagens de ano, fazia carnavais. E os DJs eram aqueles. Havia aquele núcleo duro. Estou-te a falar do Pedro Cunha, que sabia música. Estou-te a falar do Estufadinho, do Jocamigas, do Miguel Careta. Já eram uns balhinhos. Depois já aparecia eu, aparecia o Weller Soares, aparecia o Miguel... O China, já aparecia o Paulo Gela, já fazia as festinhas privadas. E eu nunca mais me esqueço. Uma coisa que também foi fabulosa em Barcelos foi a PopCab. Não sei se conheces. Não. A PopCab era do Sr. Celso, que era um barzinho onde eles subiam chazinhos. O Sr. Celso que chegou depois a ser o dono da Cadoizó. Não, 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 não. A PopCab é mesmo em frente ao ser católico. Ok. E lembro de uma altura nós fazíamos lá uma festa. Estávamos na Petúnia e vamos fazer uma festa. E quando fomos ver as condições, só tinha um prato de giradiscos. E então imagina-me passar quatro horas de música. Metes um disco, tiras. Era um a meter um disco e o outro atrás a amarrar no disco e a pôr o disco para tocar. Era só dez condições de tempo morto. Era fabuloso aquilo, mas com o espírito de se divertirem, de conversar, de glamour mesmo. Era muito engraçado. E foi por aí que comecei a gostar pela música. Depois tive uma proposta da H2O para ir para DJ e eu não percebia nada de misturar, não percebia nada. E a H2O já trabalhava. Que aí como diverti. E eu arrisquei, arrisquei e fui e... Eras tu e o Milo aos DJs na altura, não era? O Milo ao Pineda. O Milo, sim, o Milo. Depois o Cristiano, o Kika, o Cristiano também aparecia lá e tinha um gosto e tecnicamente era fabuloso. O Paulo Cunha na altura também fazia um jeitinho, mas o grupo de trabalho era fabuloso. Porque tu de DJ partes logo... Tu estavas também na gerência da H2O, tu também estavas ali no meio... Não, não, não. Só com DJ? Eu fui contratado com um ordenado para trabalhar na H2O. Foi o primeiro emprego a sério noturno de DJ e foi na H2O que não percebia nada de pratos de mesa. Não percebia nada, nada, nada. E então, como sempre, arrisquei e tive lá momentos fabulosos. Aquilo era uma equipa fabulosa. O Zé Querida, gerente, o Celsinho, o filho do Celso Beio, as relações públicas, aquilo... Eu lembro que eu ia para lá às quartas hartadas, que vocês iam às quartas hartadas. Sim, sim, sim. Não, isso já é a parte final. Ah, já é na reta final. Já é na reta final. Sabe que eu sou um jovem. Pois, aquilo abriu aos sábados e as matinés aos domingos, aquilo é que era mil e tal pessoas, na altura... Mas aquilo foi uma aventura, não foi? Aquilo em Barcelos na altura foi um choque. Foi, foi. Ter uma discoteca no centro da cidade foi um bocado... Perfeitamente, foi, foi, foi. E as pessoas que estavam ligadas a elas não eram pessoas da noite, ok? E fizeram um trabalho para Barcelos na altura que foi de... Global, não é? Sim, sim, sim. Praticamente, as matinés. Toda a gente trabalhava nas matinés. E Barcelos, para tudo que fosse gelado, era as matinés, não é? Já vinhas da toela, mas houve uma fase que aquilo quebrou um bocadinho, então H2O, ganhar as matinés foi... Porque aqui à volta se calhar já havia... E havia tudo, a zona agrícola, havia o cantinho de Ninha, já havia... Havia na Póvoa... A Suncrest, calhar já. A Suncrest, já havia... Havia isso tudo, tudo, tudo. E tu percorrestes muito, já quando eras jovem, já eras muito de sair à noite para todo lado. A minha sorte foi sempre essa, foi... Descobri sempre as discotecas, imagina, eu com 16, 17 anos já ia com as pessoas mais velhas para as discotecas e já ia um bocado para tudo. Beira-mar no verão, Bragas, Portos no inverno, mas já ia, já ia. Quais foram os discotecas que mais te marcaram? Falaste há pouco na Luzia Mara em Viana. Nessa altura, quais foram os que te marcaram mais? A discoteca que mais marcou foi a Indústria Embraga. Indústria Embraga? Indústria Embraga, ao lado do Clube 84. Pois, porque muita gente fala desse Clube 84 que era uma... Essa para mim foi a melhor discoteca. Na altura, que era o som da frente, o Chiquinho do Pachá, o Chiquinho do Pachá metia música, som da frente lá, não tinha nada a ver com o Oz Music, não havia nada naquela altura. O Miguel Amaro, o Nuno Caixo. Nuno Caixo, que ainda hoje está lá. E as festas que eles faziam eram fabulosas. Uma festa de uma espuma que fizeram lá uma sexta-feira à noite, que os bares da indústria tinham umas rampinhas e aquilo era em Alcatifa. E passar dois minutos, os bares abandonarmos, que eram pessoas a entrar para dentro da sala do bar, a escorrer. Aquilo era fabuloso. Olha, tu da H2O, depois saltas para onde? Da H2O, depois monto os meus processos, os meus negócios, abro o certificado. O certificado. O certificado de Muralha, sim, sim. Foi outra coisa que... Foste o meu patrão aí. Que foi... Mais uma aventura. Uma aventura de quê? Aquilo que foi certificado já tinha sido boémia. Porque eu lembro que aquilo teve para aí três ou quatro nomes naquela altura. Eu acho que já tinha sido boémia. Já tinha sido qualquer coisa de jazzo com o irmão de Muralha. Ok. Com o Carlos. E depois, na altura, nós montámos, eu e Muralha montámos com o Carlos, montámos o certificado. E a onda de quê? De café na mesma café-bar e depois... Pois quando andava lá a servir à mesa. Era perfeitamente café. Abríamos aquilo às onze da manhã e durante a semana e ao fim de semana virávamos aquilo para bar. Mas foi o teu primeiro negócio, digamos, que sócio? Sim, sim, sim. Foi o certificado? Sim, 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 o certificado, sim, sim, sim. E depois daí? Lembras-te? E depois daí, não sei, às tantas, o Ecuménico, que depois ficou também o Municipal. Tu também se pretende a esta ou o Ecuménico? Não, eu compro o Ecuménico, monto o Municipal. Ou o Elas-Vilas-Boas? Sim, ou o Elas-Vilas-Boas também. E depois... Municipal, estou mal a lembrar, pois era. Também foi... Era engraçado. Tínhamos uns vizinhos um bocado complicados, mas era engraçado. Não se podia fazer muito barulho. Aquilo virou pizzaria depois, não foi? Sim, sim, sim. Depois foi para uma pizzaria, foi. Um dos teus grandes negócios, e que foi marcante na noite, pelo menos aqui do Norte, foi a Revista N. Como é que surgiu... Outro projeto enormíssimo, que me deu prazer e deu-me uma formação de vida, de conhecer... Mas como é que surgiu a ideia? Lembro perfeitamente. Na altura não havia Facebook, Jumbiá... Não havia nada. E eu, como andava sempre na noite, e na altura fazia uns flyers, não é? Para promover, fazia uma festa de flyers. Na altura era o Bruno Gomes, que tinha um jeito enormíssimo para os flyers. Então desenhava os flyers e dizia, o que é que vamos fazer? Não sei o quê. Na noite havia uma revista e na altura era o Bruno. Ainda para mais o Bruno era crânio na programação. E disse, pá, por que é que não vamos montar uma coisa? Ah, tu és tolo, não sei o quê, não sei o quê. Pá, vamos ver. Havia na altura a Mais Noite, a Mais Noite não tinha muita qualidade a nível de fotografia, e o Bruno, nesse aspecto, já era muito à frente. Já dizia, pá, isto dá-me, nós dá-me para melhorar isto, isto, isto. Pá, o que é que vamos fazer? Na altura, eu conhecia o Coríntico... E disse em que ano, mais ou menos, vamos? 2000? 2001. 2001. É que eu tinha aqui uma de 2002, malta. Pois é. Malta do Facebook. Ei, que relíquia. Isso é a primeira. Quase que parecia uma, não é? É o DJ Rui Vargas. É o Vargas. 2002. E a malta que se lembra deste tempo deve estar aqui a reviver. Mas continuando... Isso foi um projeto brutal para a noite em si, para tudo. E eu, como estava-te a dizer, na altura conhecia muito bem o João Curiti, que era o melhor fotógrafo da noite, toda a gente o conhece. E na altura disse, ó, João, pá, tenha isto... E eu sabia que ele fazia umas reportagens para a Dance Club, na altura havia a Dance Club, que era uma revista só direcionada para a música eletrónica. Já era a Nacional. Já era a Nacional. Ah, vamos fazer isso. E ele disse, ó, pá, isso é muito comercial, porque a nossa ideia era as casas pagarem e suportarem a revista, não é? Nós íamos lá fotografar e depois a casa pagava um X valor por cada página. E ele disse, ó, pá, mas esta vertente é um bocadinho mais com os outros, não é? Mais noite é um bocadinho por aí. Pá, temos aqui a possibilidade de quebrar a revista. Já viste que a revista tem dois lados. E isso era a parte de mais informação, mais atual. Mais entrevistas, de discos. E então nós não temos ninguém que faça esse processo. E ele, pá, eu conheço um amigo meu, pá, podemos tentar. E então marcámos uma viagem para Lisboa. Foi lá o meu sócio, o Bruno e o Corito e então lá. Apresentou-nos o João Xavier, que na altura fazia o Curto Circuito, que fazia também parte da Dance Club. Ficámos a conhecer também o Arthur Silva, que já fazia o Festival do Bume. E então fomos falar com essas pessoas e disseram, pá, olhe, temos esta vertente, somos gente boa, sempre porreirinho e tal. Ah, vocês são malucos e não sei o quê, não sei o quê. Porque as revistas eram suportadas com páginas de grandes marcas, não é? Praticamente os fotógrafos e tudo que iam lá não levavam nada. Nós éramos a vertente de que aquilo era um custo, nós íamos ganhar dinheiro nas fotografias das páginas. Ah, então viemos lá, viemos para Barcelos. Onde é por cima, Barcelos, onde é que é isso? Sim, sim, um bocadinho. Ah, mas eles já conheciam o Vaticano. Ah, tá. Eles já conheciam o Vaticano, já, já. Ah, sabes que o Vaticano abriu as portas a nível nacional, não é? Claro, foi o nome que anotou por Barcelos ali. Foi, foi, foi. Foi a melhor coisa que apareceu aqui em Barcelos. Não mais conhecerem a nível noturno foi o Vaticano, de longe, de longe. E na altura, ninguém acreditava, só que eu tinha sempre aquele bichinho, ó Bruno. Aquela filinzinha. Vamos, eu já conhecia as pessoas todas, já conhecia bem os gerentes, já conhecia os DJs, já conhecia muito... E eu, pá, vamos Bruno, vamos. Pá, aí foi, foi esse projeto. Ó pá, começámos do nada. O primeiro fotógrafo foi o Luís. Pá, o... O grande Mamex. O grande Mamex. Ó pá, que futebol de noites com ele, fabuloso. Que era fabuloso. Que era, pá, fabuloso. As fotos vinham todas focadas, não sei o quê, pá. As primeiras fotos, só que ele era fabuloso. Tinha muito gosto naquilo. E então, pá, deram-nos os primeiros passos. Uma coisa que, quando saiu, as pessoas disseram, Ih, realmente, este é nível de design. Mas tu, como dono da revista, sentiste o que nós sentimos? Que a malta depois... Aquilo foi mesmo marcante. Que a revista... A malta saía e preocupava-se depois em procurar na revista. Que era a única forma que tinha de... Eu estive lá. Eu fui àquela escoteca. Tony, eu... Isto não é treta. Cada casa que nós íamos, trazíamos à volta de 700, 800 fotos. A malta queria mesmo... Aquilo era brutal. E depois, essas fotos eram transportadas para o site. E o site havia aquela possibilidade das pessoas iam verem as fotos. Aquilo tinha prévios de fotos, numa foto, que era capaz de ter mil ou dois mil. Aquilo era... Aquilo passaram os tempos. Aquilo foi tão... A revista que nós fazíamos 3 mil, 4 mil, aquilo desaparecia. Fisicamente, a revista desaparecia. Então, tínhamos a pretenda toda mais na internet. E aí é que foi... Para a noite, acho que foi uma coisa... Porque a revista, vocês distribuímos pelas casas que... Perfeitamente. Para a dureza, Tony, dureza. Nós fazíamos a revista numa semana. O Bruno era diretas e diretas e diretas. Conteúdos para aqui. A revista, imagina, era para a gráfica na terça-feira. Na sexta-feira saía. E nós tínhamos de distribuí-la na sexta, sábado e domingo. E estás a ver... Semana de loucura. São João da Madeira, lixa, pá, fazer quilómetros e quilómetros, para toda a gente ter as revistas fisicamente naquele fim de semana. Porque era de mês a mês, não é? Era de mês a mês, era mensal. Mas foi uma aventura que te dá um gosto agora olhar para trás. No outro dia, foram sete anos. Para acaso, no outro dia, estava a pensar. Foram sete anos. Sete anos de trabalhar terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Que isto depois era logístico. Uma pessoa acompanhava os fotógrafos e falava com os gerentes. Mas conhecer aqueles meios todos, desde abrir a pista, desde chegar lá às nove da noite, desde ver o staff, ver a preparação das escotecas, falar com grandes homens da noite, desde Mários Carvalhos da Indústria, desde o Beto Perinos, desde Blinds, desde a gente toda saber o porquê da noite atual e vir uma revista para ali dar aquele miminho no fundo às pessoas que estão na noite. E o glamour, percebes, foi um projeto. Foram os redes sociais que vieram acabar um pouco com a revista, não? Eu acho que foi o cansaço. Acho que foi o cansaço um bocadinho também. Depois as escotecas passaram um bocadinho de crise. Isso era sustentado pelas escotecas. Depois já não havia muita possibilidade. Houve aquelas leis depois de Pass Music. As escotecas começaram a ter alguns cursos que na altura não tinham. E foi um bocadinho por aí. Foi um bocadinho por aí. Tu no meio disso tudo ainda consegues arranjar imaginação e tempo? Porque estás, digamos, és o mentor de duas grandes produções a nível do Norte. Uma cá em Barcelos foi o iCruz, que é uma situação que já vamos falar. Mas eu primeiro queria falar na Azurara, que foi o teu primeiro, digamos, grande projeto. A Azurara foi... Mais uma maluqueira tua? Não foi minha maluqueira. Aquilo não é um projeto meu. Mas vem de arrasto com a revista? Veio, porque eu na altura dava muito bem com o Rendeiro. Com o Miguel Rendeiro. Era grande amigo dele. Casa mesmo. E ele sabia que eu queria fazer o aniversário da revista, porque estava a precisar de um... Era o primeiro ano. Era o primeiro ano. E ele falou-me, olha, tenho aqui a possibilidade, que ele na altura era amigo do Ivo e do Carlos no Setnan em Vila do Conde, porque o Rendeiro tinha um apartamento em Vila do Conde. E ele ia lá tomar café e eles estavam lá na altura de lembrança. Pá, se fizemos aqui uma festinha, tenho aqui o Rua Cadene que quer fazer o aniversário, e eu, pá, vamos, miga, vamos para a frente. Pá, eu já tinha o know-out dos bares, eu já tinha o know-out dos bares, apá, precisávamos de 10 bares, já sei quem era, pedra do coto, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele, o Rendeiro a nível de logística de DJs de programação e o que é que era, o Carlos e o Coisa com o Set, apá, fizemos uma coisa do outro. Não estavam a contar que fosse aquele sucesso? Nunca, 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 nunca. Eu digo-te isto, Tony, isto, isto, isto é verdade. O Parque Club, que na altura estava o Dani, o Dani, que era gerente. E os bares pagavam, imagina, 600 euros, e a missão dele foi, quando fizéssemos o dinheiro, ofereciam tudo, e o Parque Club às duas da manhã, já estava a oferecer. Já estava a oferecer. Pá, foi a coisa, foi, foi, foi um projeto difícil, porque fazer uma festa na praia não é fácil. Tivemos a ajuda também do Nuno Produções e da Xana, que no primeiro ano também ajudou bastante. Eu lembro de ir lá como cliente, fui lá ao aniversário da revista N, e lembro que aquilo foi... Foi, e eu aventurei-me numa coisa coberta, pedra de couto, fazê-la ao jantar a bolante, opá, e foi, foi uma coisa surta. Andava o nosso amigo Vítor a fazer reportagem para a revista. Foi, foi uma coisa surta, pessoas nas donas, opá... Baleia tudo. Baleia tudo, porque era um glamour... Aquilo ainda tinha uma tenda depois... Sim, era uma tenda privada, nós tínhamos uns pulseirazinhas, só que chegou a um certo ponto, já não havia pulseir nada, porque imagina, a Barcelos caiu lá e tudo, deixo eu. E então, opá, nós não podíamos dizer que não. E depois aquilo ficou um festival. Aquilo ficou um festival, porque o grande negócio disso foi entrada livre, que na altura já havia isso no Porto, as pessoas saírem e não pagarem nada, e as escotecas já estão nos consumos um bocado elevados, e então a Azurara, o segredo foi aí, foi das pessoas em si, que tinham já argumentos suficientes para levar a gente, e depois foi entrada livre. Entrada livre foi, acho que foi o maior negócio da Azurara. Foi o grande segredo. Foi o grande segredo. Tu ficas lá depois da organização quantos anos? Fiquei três anos só, fiquei três anos. E aquilo depois ficou... Depois aquilo virou, aquilo já virou para um patamar rock e rica. O Miguel tinha muito jeito para aquilo. O Miguel era a pessoa que toda a gente gosta dele, e ele tinha um amor por aquilo, ele fazia as coisas tão profissionais, que aquilo tinha que ir para aqueles patamares. Mas vocês, quando pensaram nessa festa, nunca pensaram que ia ser assim? Nunca, nunca, nunca. Aquilo era uma festa para o aniversário da A&M, imagina, 200, 300 pessoas. Vamos juntar a ver uma malta. Ora, feitamente, aqui os amigos, ó pá, que metemos aqui 2 mil, 3 mil pessoas. Ó pá, acho que no primeiro ano acho que são de 7 mil ou 10 mil. Foi logo a rebentar. Já vamos falar no iCruzes, vamos à primeira rúbrica, porque não sei se tens acompanhado ou notas soltas. Temos aqui umas rúbricas só para descontrover um bocadinho, para apanhar a área. A primeira chama-se a quem sabe um dia. Vamos lá à primeira rúbrica de hoje, que é o quem sabe um dia. Isto é fácil, são 10 perguntas. Só tens de responder sim ou não, mas podes utilizar quem sabe um dia. Se não quiseres responder o sim ou não, dizes quem sabe um dia. Vai ser sim. É? A primeira é, já deste o primeiro passo numa relação? Claro. Sim. Já vamos falar sobre isso também, porque ser um homem da noite e pai de família não é fácil, pois não? Não, não, mas praticamente quando fui pai de família comecei a abandonar um bocadinho. Já estavas na renta final? Sim, sim, sim. A gandolagem era mesmo quando era mais novo. A segunda é, já fugiste à polícia? Não, nunca, nunca. Nunca fugiste de polícia? Nem na brincadeira? Não foi preciso, não. Tocara a campainha e fugia? Não, não, pelo contrário, eu incriminava-os. Olha, estão ali, estão ali. Pô, daqueles. Ah, e tenho uma história de passearmos na rua direita de carro e pessoas na mala. E olha, estão aqui, estão aqui, eles, estão aqui, olha, eu fugiste. Eu era dessa. Porque tu ficares a ser para mim toda a gente. Sempre, sempre, sempre. Já mentiste a um amigo por causa de uma mulher? Ai, já, já, já. Mas, aquelas mentirinhas da minha forma. Sim, na boa, sim, sim. Pão no Magual, pão no Magual. A próxima é, já foste enganado e sabias que estavas a ser? Na noite acontece algumas vezes? Sim, sim, sim. Quando se tem um papel de patrão, gerente, não acontece muitas vezes ser aquela... Sim, sim, mas não via muito por aí, não. Não via muito por aí, não, não, não. Nunca viste o lado negro da coisa? Não, não, sempre fui acompanhado por gente boa, gente honesta, nunca tive esses problemas, nunca. Nunca tivesse aqueles amigos de bater nas costas porque eras o Ruka da N, ou porque eras o Ruka da... Eu sempre lidei muito bem com isso, sempre lidei muito bem com isso. Se parecia, era porque era instantâneo, aí é isso, aí é. Nunca tive esses problemas, nunca, nunca. A próxima. Já comeste algo por simpatia? Ah, já, 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 já. Pode ser comida, pode ser comida. Sim, chinês, quando trabalhei no Sardinha Viva, um outro avô lá para a música, estava em um restaurante chinês e eu... Ah, estou a zangar a comer, eu comi a chinesa, o que é isto? Tu adoro isto. O que é isto? E tive que comer. É que na altura, não é, comida chinesa? A próxima. Já abraçaste alguém que não gostavas? Acho que não. Até parou a música. Nunca abraçaste alguém que não gostava? Acho que não. Acho que não. Mas porque evitaste a situação... Gostar eu gostava. Podia estar zangado, podia dizer o que é, mas eu, as pessoas que me marcaram, eu, com a experiência da minha vida, vão ficar sempre. Sempre, sempre, sempre. Podia haver aqueles momentos, deixar de falar, mas agora como uma pessoa mais madura, não vejo isso, não ganho nada com isso. Nada, nada, nada. É uma perda de tempo, não é? Acho que sim. Acho que sim, 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 sim. A próxima é, já compraste algo que só usaste uma vez? Ah, muitas coisas. É? Sim, claro. Tu és muito consumista? Não, não, nem agarrado às coisas, não. E na música, compravas muita música na altura ou eras mais... Comprava, comprava alguma música ainda e comprei muita música que só passava uma vez e depois encostava e muitas coisas que comprava às vezes e é porque é isto. Mas sempre, mas sempre fui muito cuidadoso, sempre fui muito cuidadoso. A próxima é, já fizeste algo que achavas que não eras capaz, mas fizeste para conseguir um objetivo? Isso é difícil. Sim, tu és uma pessoa que gostas de arriscar, só aventuras, azuraras e revistas, não sei o quê. Mas eu ia e sabia sempre que... Não gostava de dar o primeiro passo? Pá, se as coisas corressem mal, era no dia seguinte. Percebes? Mas não era no momento, nem era... E atenção, que as coisas eram sempre bem trabalhadas. Eu não ia à toa para fazer a revista. Nós perdemos tempo para fazer a revista. Mesmo o iCruz, eu e o Filipe e o Chiquinho, perdemos horas e horas de conversa para fazer as coisas para não falhar. Já vamos falar sobre isso, que isso é um grande tempo. Para não falhar, sim, sim, sim. Mas tu te lembras, então, se tiveste alguma coisa que fizeste, tipo, eu fiz aquilo, meu? Ah, claro, claro, ah... Não te vem aí nenhuma situação à cabeça, assim de... Ah, não assim de repente, não, mas certeza que fiz, certeza que fiz. Se te lembrares, te lembrares, conta-me que eu gosto de saber disso. A próxima é, já te apeteceu beijar alguém só porque sim? Sim, sim. O pessoal, quando pensa, ih, gajos da noite, há gente para tudo na noite? Há os certinhos, há os malucos, não é? Tudo, tudo, tudo. Eu acho que se não houvesse noite não havia glamour, não havia restaurantes. Porque às vezes há esse reloto, ih, é o gajo da noite, mas... Não, 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 não. Olha, eu era uma pessoa da noite e... E nunca foste grandes vícios, nem de... E nem bebia, eu não bebia albíras, albólicos. Tu eras o louco azedo, que era o sabonete com groselha, não é? Sei lá, eu só via uns campares que aquilo era azedo, como o caso que era no Swing, ao domingo à noite, com o Zé Querido, e aquilo era estilo refresco. Mas olha, no Rox, aquilo, tive anos e anos no Rox, aquilo era só drogas, e havia muita gente sem consumir nada. A agenda havia tudo, havia tudo, havia tudo. E a última é, já fizeste algo ilegal? Já, já, claro que já. Se há alguma coisa que possas contar, neste horário... Ilegal, o que é que eu fiz ilegal? Andar de moto sem capacete. Ilegal. Ah, já falsifiquei uma assinatura. É? Já, já. E corromou-lo? Não, não, corromou bem, corromou bem. É, ao menos corromou bem. Fui ajuda, mas foi por superior, superior é... Eu fiz a primeira vez, eles me dão bem e depois ajudou-me. Não foi para assinar um cartão para... Não, 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 não. Às 5 de sempre, passaste bem, passaste bem, vamos fechar esta rúpera. Foram às 5 de sempre. Às 5 de sempre. Olha, meus amigos, passa tão rápido, já estamos aqui, imagina, 18 horas e 40 minutos. Estamos com o Ruca Lopes, ele quer conhecer pelo Rukinha. É o nosso convidado de hoje neste Notas Soltas da Rádio Barcelos. E agora vamos falar desse projeto que foi, digamos, um marco na cidade de Barcelos. Se calhar vocês pensavam, vamos fazer isto um ano e vai acabar, mas veio para ficar e nunca mais acaba, que é o iCruzo. Como é que foi isso? Foi numa conversa de amigos? Foi um aponto de limar as feiras novas e vamos fazer uma cena destas em Barcelos? Tony, como eu, o Filipe e o Chico falávamos, muita gente de Barcelos falava. Porquê é que nós não temos aqui as feiras novas? Isto há anos e anos e anos. Nós sabíamos que... Ou seja, João de Praga, não é uma... Se fizesse uma coisa assim, ia ter sucesso. Ia ter sucesso por natureza. Porque já há muitos anos toda a gente falava, já falava isso há 20, filha, bastava... E gente mais velha, porquê é que não se faz aqui uma coisa como tenho as feiras novas, não é? As feiras novas já existem há anos e anos e as pessoas estavam ali semanas e semanas, não é? E vinha pessoas de Lisboa, do Porto, vinha de carros do que é lado. E, no entanto, Ponto Lima não é uma cidade enormíssima, não é? Mas tinha esse privilégio, não é? E depois, Barcelos, o que é que tem? Barcelos é acolhedor. Barcelos, Barcelos, qualquer pessoa que venha cá, fica amigo. Uma pessoa bela pelos jogadores que vêm do OCA, de Gil, não é? Chegou aqui, Barcelos. Ó, Tony, na H2O, não sei se os seteados foram lá ou foi no pavilhão. Pá, a banda toda ao fim foi connosco para o Pachá. Nós fomos tomar o pequeno almoço assim, mas sem João, que não se podia mexer nas revistas. E eles, o que é isto? Que era fabuloso, não é? Ia ser uma parte da noite, quem não ia ao sem João, não é? Ou sem João, não é? E os seteados, a banda seteados, percebes, no fundo, não sei, vocês são os maiores. Quer dizer, viemos aqui para atuar, levam-nos ao Vaticano, levam-nos ao Pachá, e depois ainda estão aqui no pequeno almoço connosco, e não sei o que, ainda nos levam ao hotel, e não sei o que, ainda mais. Ah, isto são situações que Barcelos sabia acolher as pessoas. E que marca as pessoas, não é? Marca, marca. Não, tem outros que querem ir embora os artistas e... Todas, todas. Mas lembras-se como é que foi, digamos, o primeiro passo da Icruzes? Para vocês, pá, vamos fazer... Júlia, era o Filipe Agueiros, o Chico Magalhães e tu? Sim, o Icruzes foi feito também no café. Foi, pá, vamos fazer, vamos reunir o que é que é preciso, o que é que não é preciso. Nós já sabíamos o que é que era preciso, não era? Mas a ideia já estava montada, o cenário em si já era montado, já sabíamos... Não, não, fomos passo a passo, nós sabíamos o que era, que era... Festa de rua. Era festa de rua, era a entrada ao ar livre, sabíamos que eram os bares que iam dar força ao evento, sabíamos o tipo musical que queríamos, correto, sabíamos que podia evoluir, todos os anos podíamos ser melhores, e depois uma coisa que nós tínhamos de bom, nós queríamos fazer algo diferente, que as pessoas se divertissem, que saíssem, que se divertissem, por isso a festa do bigode, que foi fabuloso, a situação dos óculos, a situação... Coisas simples, mas que não é? Dos chapéus, as pessoas, as pessoas... Depois tínhamos aquele glamour, já sabíamos, acho que já tínhamos feito os lembrar amigos, já vínhamos com o... 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 forte repórter, para as pessoas tirarem umas fotografias, ou pá, já era... era um espírito que nós já sabíamos que funcionava, e depois sabíamos que havia essas duas gerações, que era bom, que era abrir o início de noite, que eram para os miúdos, e depois a nossa preocupação sempre foi acompanhar as pessoas mais... E tu tocaste aí no Lembrar Amigos, também estás por dentro dessas festas, que também foram um pouco marcantes, buscar a malta que não saía, aquela malta mais antiga, também foi um passo importante... Sim, e mesmo para Barcelos, e mesmo para Barcelos, Barcelos, quer dizer, Braga fazia, o Geração de Binil, o Porto fazia, o Luzimar fazia, o Remembre Luzimar, só nós é que não fazíamos nada, e então é praticamente as coisas já, nós já sabíamos, nós frequentávamos essas festas, nós já sabíamos praticamente o que é que era, o que é que era possível, percebes, e ter esse equilíbrio daquele nível musical, saber o que é que as pessoas na altura precisavam... O que é que foi mais difícil no primeiro Acruzes? Foi convencer a câmara na altura? Não, eles não pensaram duas vezes, foi mais a parte logística, aquilo requer onde é que vamos pôr o palco, onde é que vamos pôr as saídas, onde é que vamos pôr os pontos d'água, onde é que vamos fazer o armazém, tem que subir um contentor, foi mais a parte logística do que em si a festa, a festa nós já sabíamos que era os adereços, era a força dos bares que na altura tinha, lembro do Tiago Lux, já fazia festas, já metia mil e tal pessoas numa LIA, percebes, já estou tão exemplo que já sabíamos que aquilo funcionava, e depois Barcelos que já tinha as festas todas, e o que é que nós sabíamos? Chegávamos às 11 da noite, íamos todos embora para casa, ou íamos para outros lados. ou íamos às cruzes, ou uma malta que começou a ir às cruzes, e aquilo era para as pessoas ficarem, nós sabíamos que aquilo ia ser um sucesso, o contatempo daquilo, foi sempre o tempo, nós não sabíamos se chovia, se não, até a uma altura, acho que não sei o que como é que vamos a Espanha buscar, não, as lonas, pá, foi, só era a única coisa que depois de acabar o primeiro ar cruzes de ser um sucesso, o que é que vocês pensaram? Já sabíamos que ia ser sempre melhor, o que é que nós podíamos melhorar, isto era para expandir sempre, nós sabíamos que era aquela zona ali, que era a zona mãe, nós sabíamos que depois tínhamos que trocar o palco, tínhamos que aumentar, porque depois as pessoas pediam-nos a nós para aumentem mais, isto ia levar mais gente, e nós sabíamos que aquilo ia acontecer, agora sempre, sempre contra o tempo, porque nós dependemos do tempo, sempre, sempre. E o próprio tempo de organização, você já era de um ano para o outro, que já pensavam, ou eram uns meses antes? Sim, 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 e o Filipe sempre foi, o Filipe é sempre aquela pessoa que está, sempre no ativo, sempre no ativo, vamos marcar uma reunião, vamos ao Unicero, vamos ao Unicero, vamos para ali, vamos para lá, vamos, íamos para tudo que é lado, pá, vamos, vamos comprar a bigalá, pá, vamos aos chineses, vamos lá, e perdíamos tardes e tardes e tardes, e jogávamos com os orçamentos, com os patrocínios, jogávamos como um bocadinho por isso, percebes? E nós sabíamos que perante isso, o primeiro ponto era no perder dinheiro, entre aspas, e o segundo, as coisas iam acontecendo. A malta de Barcelos, no fundo, reconheceu o vosso mérito em, não digo no trabalho, mas na ideia, sentes que a malta de Barcelos são eles, foram eles que criaram isto? Tony, eu não tenho essa visão, eu acho que se fosse qualquer pessoa que fizesse aquilo nas mesmas armas, as tandas não tinham um bocado de qualidade, porquê? Porque a parte mais velha da nossa geração já era um suporte para aquilo de ter outras pessoas que já não saíam há anos, nós sabemos que os jovens iam ter lá porque eles precisam é de festa, não é? E aí a nossa preocupação, sim, e aí eu acho que o Guai Cruz, o grande segredo foi por aí, foi eu chatear-te a cabeça e dizer, passa disco, passa os abas, passa as glórielas, percebes? Trazer aquilo que era para as pessoas mais antiguinhas, porque sabíamos que isso que era a raiz do futuro, porque nós, os jovens, não os tínhamos, precisávamos é de tirar as outras pessoas a acreditarem naquele projeto que não era, entre aspas, uma coisa pimba, não é? No fundo, aquilo era comercial, mas não era pimbalhado. Tu agora, olhando para trás, sentes que mudou muita coisa do que era há uns anos atrás para agora? Eu já falo na noite em geral, já não pegando muito no Icruz, mas quando tu começaste, quando davas as tuas primeiras... Eu tive sorte, que foi nos anos 80, tive sorte, porque eram os grupos, eram os cafés, havia o Sintoma, havia a Petúnia, havia o Bizage, as pessoas paravam ali, percebes? Raramente poucas pessoas iam a outros sítios e paravam ali e essas pessoas faziam a noite, percebes? Era o glamour, as pessoas de antes saíam-se para mostrar a bolsa, para mostrar as calças... Havia quase a roupa que estava na noite, não é? Havia o glamour, havia isto, e isto porquê? Nós íamos para a discoteca e não entrávamos. Calma lá, se fossem só homens... Ficaste muitas vezes a porta. Eu gostava, era a parte que eu mais adorava. Imagina, nós tínhamos uma carrinha de nove lugares, que era o Bertinho Pantanas, que lá tinha Paulo Zemar, íamos nove pessoas ali, não tínhamos... Nove homens, não é? Nove homens, e como é que vamos entrar, não é? Então parávamos o assinamento, e olha, vinha agora quatro meninas, e eu estou lá, e aí eu sempre, não é? Olha, desculpa, dá para entrar com vocês? Olha, sou das calas da rainha, vinha agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Aquelas histórias, e então, ah, 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 e lá íamos, percebes? E isso era o glamour das coisas, e ias bem apresentado, porque o porteiro olhava de cima para baixo, não é? E aí era o glamour da noite, percebes? Olha, eu estou como exerente. Pachá? Vaticano? Sim, sim, sim. Pachá há muitos anos? Sim, sim. Pachá, estive sempre ligado àquela casa. Depois de ser DJ do Sardinha Viva, um ano e meio, dois anos, estive ligado sempre ao Pachá. E foi um dos grandes projetos da tua vida? Não, não, o Pachá eu fui mais um elemento da ajuda, entre aspas, o Pachá já está montado pela máquina que tem, não é? De resto, eu fui mais um elemento do Pachá. Mas lá, sempre como exerente, não? Como DJ, punhas música cá fora? Sim, mas música cá fora, sim. Primeiro comecei a pôr música cá fora, e aí o Paulo Cunha, imagina, eu e o Paulo Cunha, e às vezes, isto é engraçado, que às vezes a parte de fora tinha gente, e a parte de dentro já não tinha ninguém, e vinha aí o Chiquinho vendo-nos ligar a corrente. A parte de fora, o Pachá aquilo era... No verão, o que é que as pessoas querem? Querem espaço ao ar livre, não era? Tu, nesses primeiros tempos que começaste a sair, quem é que curtias a ouvir? Havia algum DJ que curtias assim, que, ih, eu curto mesmo ouvir este cara. Ah, eu apanhei essa fase toda, apanhei a fase do Kremlin, apanhei a fase da indústria, antes disso, apanhei os DJs todos, apanhei tudo, 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 o Top Pereira, eu, 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 para tu vês, eu fazia parte do, 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 entre aspas, do grupo forte do Rocks, que era o Blinds e o Frank, e eu e o Chico Perla, meu amigo Chico Perla, que também é uma pessoa que sempre sempre ligada à noite, nós andámos, um ano e meio, jantámos todas as quartas-feiras com o Blinds e com o Frank, quer dizer, o Chico Perla já ia buscar os DJs, o Tony Humphries, o, 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 já ia buscar os DJs ao hotel, já fazíamos parte disso, para tu vês, num ano e meio, eu e o Chico pagámos, aquilo era pagar um jantar, uma quarta era Stu, depois outra quarta eram eles, praticamente nós só pagámos duas ou três vezes, porque ele pagava-nos em crédito daquilo que nós fazíamos para o Populo Rocks, por isso, para tu vês, DJs eu sempre apanhei tudo, sempre, sempre. Mas como gerente, para achar, tiveste mais algumas casas como gerente, tiveste o Vaticano também a dar uma ajuda? Sim, sim, a dar uma ajudinha, o Sr. Paul Cunha nas sextas-feiras, um processo muito, muito complicado também na altura, mas foi, foi uma vitória também, e, mas nunca era gerente, eu era sempre colaborador, eu estava lá para ajudar, sempre para ajudar. Mas tiveste mais projetos, o Triângulo, Triângulos da Iuseca na altura e o Nelson, também numa casa que eu não percebia que aquilo não tinha tanta gente, não é? Aquilo foi um fenómeno, aquilo é um fenómeno, um fenómeno, e um ambiente giro, 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 as pessoas pediam-se para lá para divertir mesmo, para divertir, e é engraçado que não precisavas de passar os comerciais, comerciais, tu passavas uma música diferente e as pessoas aderiam àquilo. E ou mais pelo sítio, pelas pessoas que estavam lá. Tudo bem que aquilo estava cheio e não havia muito espaço, mas as pessoas sentiam-se, os consumos lá eram elevados, o Triângulo, aquilo era um fenómeno, os consumos lá, as pessoas a consumir os consumos, aquilo era impressionante. Também estás no início do Mambo. Não, não. Onde é aquele boom do Mambo. Não, não, no Mambo não estou ligado a nada. Estou no certificado antes, tive lá alguns anitos, mas com o Mambo não. Depois também um grande projeto onde fui mais uma vez do empregado, que eu fui no certificado do empregado e fui também no praça, que foi também uma aventura. Foi. Já que foi do dois anos, um ano e meio da minha vida que foram marcantes. É aquela questão que tu dizes, o Barcelos precisa disto. E o Barcelos precisava de esplanar. E ali foi mesmo. E ali foi... Porque nós abrimos na semana, que logo na semana a seguir era a cruz. Tinha a festa das cruzes. E acaba as cruzes ao Europeu. Sim. E depois do Verão. Ou seja, nós abrimos, foi ali logo... Não, um projeto lindíssimo. Um staff. Tu, o Fábio... Que cadoupa. Aquilo era. Aquilo era fabuloso. E o espaço em si precisava de uma esplanada. Depois de que em Barcelos na altura... Não tínhamos nada. Os melhores espaços tinham fechado. O turismo fechou, com aquela esplanada enormíssima que tinha fechado. Os cafés praticamente já... A Câmara quase que nem dava licença para as planadas. E nada ou ali uma fase um bocado complicada. E então aquele projeto foi mesmo por causa da esplanada. Tem aqui alguma malta no Facebook a deixar aqui alguns comentários. Eu peço desculpa de não estar aqui a dar muita atenção ao Facebook. Mas estou aqui entretido a reviver velhos tempos. Olha o Carlos Arese a dizer bom leitão nesse dia na tenda da EN. Abraço aos dois. Sim, senhor. Grande abraço para o Carlos Arese. Um abraço. E a toda a malta. Nós depois vamos aí responder à malta do Facebook. Tu que andas há muito tempo na noite, como é que explicas o fenómeno? Por exemplo, em Barcelos tivemos o Vaticano com o Cílio e o Mambo a funcionar ao mesmo tempo e sempre cheio na Póboa It, Buda, Plástico a funcionar e agora olhamos para essas cidades e não temos nada. O que é que aconteceu? Tony, é isso. Foi o que eu te falei. Foi as gerações das pessoas. Percebes? Aquilo que tu ísse ao café. Hoje em dia praticamente as pessoas não iam ao café. Eu digo por mim. Já não saio há 6, 7 anos. Não tenho nenhum café de referência. Onde tu chegas lá e nem precisas dizer olha, vou lá. Correto? Pois, mas antes como não havia telemóvel uma pessoa tinha de ir ao café para encontrar alguém, não é? E perfeitamente. E esse espírito aos poucos e aos poucos foi-se perdendo. Foi-se perdendo. em relação depois também as discotecas viraram-se um bocadinho imagina não é muito agressivo mas mais profissionais entre aspas musicais percebes? Havia sempre aquelas linhas de opa, aquilo está a dar então vou copiar vou andar a copiar e não houve grandes coisas de fenómenos percebes? Foram sempre atrás as modas Perfeitamente e depois foram caindo o som da frente foi caindo o pop foi caindo o disco percebes? E depois quando abrem não é? Outra vez e se agora abrirem vai ter sucesso porque essas coisas já estão no sangue das pessoas percebes? Há coisas que tu não mudas e marca sempre e a música eletrónica hoje está a dar mas daqui a um mês já não dá e aquilo marca as gerações e as gerações iam para se divertir as pessoas iam para se divertir e se divertir o quê? Já começava no café percebes? No café tu chegares lá e todo manhinho olha esta camisinha aquele sapatinho aquela calcinha as miúdas com as suas bolsinhas aquele glamour que havia que depois chegavas às discotecas e não entravas não era fácil e então a procura obrigava o quê? as pessoas a terem mais respeito pela noite entre aspas agora hoje em dia que isto é uma valdeira entrar numa equipa de futebol numa caminheta mas depois de olhar e agora casas da noite tens poucas casas que estejam a funcionar há muito tempo temos na Poblen o Assassin's Creed temos a minha Pedra do Cold sim, sim, sim mas são projetos completamente diferentes daquilo que era habitual as despesas depois também eram mortais não era? tudo antes barman barman é amigo 20 eurinho é um exemplo agora já são profissionais os custos todos depois a passe music as seguranças sociais as seguranças aquilo aumentou num custo que tu não consegues e agora se tivesse poder para abrireses uma casa noturna abrias uma casa? abria, abria sem medo nenhum sem medo nenhum mas não podia ter consumo o acho que segredo na noite por isso é que não podia ser uma coisa muito muito excêntrica e a hora nem mais apá de jeito da casa um convidado ou outro queira para lá imagina um jantarzinho nós vemos aqui o nosso país vizinho ao lado a Espanha que já faz isso há 30 anos atrás uma pessoa entra e sai na discoteca o carimzinho na mão só para dizer que esteve lá dentro e tu a nível de outros países sempre foste muito de analisar o que se fazia lá fora para depois trazer para cá eu ia mais curiosidade por mim o primeiro próprio eu a música foi sempre depois o primeiro eu eu quero conhecer quero me divertir quero os meus amigos pá imagina eu fui a Londres à Minis of Sun mas na altura à discoteca a Minis of Sun andámos ali pá vamos marcar vamos surgiu fomos pá uma coisa brutal não é olha vamos não ia para a curiosidade de o que é que está a dar o que é que me está a dar eu ia imagina eu no Porto saía a terça a quarta a quinta a sexta tanto ia ao number one como ia à indústria como ia ao sandplan como ia ao voo como ia ao chique como era 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 tudo caralado tudo 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 e depois ali tu claro vias o que é que estava a dar não era para ti das casas do norte quais foram as casas que foram assim mesmo marcantes nestes anos todos ah o luz e amar o luz e amar o luz e amar acho que foi naquela década acho que foi 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 a casa no meu tempo e depois apanhei já já não apanhei a parte tal mas a parte já final foi para mim a casa mais mais marcante e depois foi a indústria em Braga pá que aquilo foi mesmo nos teus mais recentes o Vaticano e o Marcelo o Vaticano isso não há isso é a casa número um em Portugal para mim foi o Pedro o Paulo Cunha fez uma coisa de outro mundo aquilo não havia não havia uma porca que estava mal aquilo 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 era o pormenor isso é grande frase havia ali uma porca que estava staff de são de Megatron a primeira vez que dispara o Megatron aquilo foi o que é que achas que foi eu ali foi estar em Barcelos porque há muita gente que diz ah e se o Vaticano estivesse no Porto ou em Lisboa ainda dura isso 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 era era o Brasil o Paulo o Paulo tinha uma coisa que para Barcelos eu acho que que não funcionava que era o Paulo Cunha tinha andava muito à frente a nível de Geis trazia coisas muito boas só que Barcelos não tinha não estava preparado para isso e os arredores que estavam não sustentavam porque também já tinham casas lá percebes e todos estavam-se para cá porque aquilo tudo que tinha era qualidade aquilo era qualidade eram de Geis que enchiam casas lá fora só que Barcelos não tinha um bocado o povo por aí percebes eu acho que foi um bocadinho massacrar um bocadinho aquilo mas o Paulo tinha aquele projeto e defendeu até até um tempo defender aí é tirar o chapéu é porque principalmente a minha geração cada um gera à sua maneira mas acho que que para ele foi aquilo que ele sempre quis e sem dúvida e a minha geração geração de 80 só tem de agradecer porque nós aprendemos muito e a nossa cidade cresceu muito à costura do Vaticano aniva a música eletrónica num aqui no norte sinceramente estamos de reta final quando olhas para trás há muita coisa que te arrependes do que fizeste? pouca coisa pouca coisa tu vias tudo como tinha de ser eu vivi ao momento nunca nunca pensava o da manhã nem nada era o momento houve muita coisa que não fizeste mas gostavas de ter feito? ah sim 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 ficavam muitos projetos guardados na cabeça sim sim muitas coisas muitas coisas ui ui eu tinha capacidade para muito mais tinha tiveste aí algum plano mas que que não surgiu mas que tu tinhas a certeza que que podia ser assim uma aposta porque tu tiveste não há tempo mesmo depois do café da praça haviste aquele cafezinho depois ali ao pé do chano sim ah não isso foi antes isso foi antes o ikea foi antes do do café da praça o ikea o ikea também era ali giro também uma coisa alternativa engraçado giríssimo pá por gente lá passar música que já não tinha música há 20 ou 30 anos e era esse glamour que eu acho que se as pessoas começarem a fazer aos bocadinhos ainda mais como esta pandemia que ficou toda a gente fechada as pessoas começam-se outra vez a sair e vi o sexto da festa do Jacinto que fez os DJs que aquilo conteúdo entre aspas é mais amizade e uma noite grande ideia as pessoas saem foi condições assim eu não gosto muito disso mas vou ter que ir foi como hoje te convidaste-me eu sempre a fugir mas ó pá tens que vir tens que vir tens que ajudar um bocadinho tens que ajudar tu sentes que desligaste a noite completamente ou se tiver de surgir ou acontecer ou faço faço e então se for com amigos ou se milhares é ó rouca vamos fazer a festa vou vou nem penso duas vezes é como aquela questão quando fizemos a situação do hóquei daquela patinagem está-se a dividirmos vamos onde é que é preciso pá é para ter vamos levar aqui para que lá vamos fazer e éramos para o mercado tínhamos isso marcado e depois veio outra vez a fase da pandemia em janeiro mas é para fazermos é no ativo é no ativo sempre as pessoas já não fechadas muito tempo agora falando um bocado da nossa cidade de Barcelos tu achas que Barcelos sempre foi em todos os ramos da música no hipópea sempre tivemos grandes estrelas sempre achas que foram mal aproveitados porque mesmo de Ijeis nós em Barcelos não estivemos no concílio pai 48 de Ijeis lá a França perfeitamente no hipópeo temos cantores temos depois a Gisela João temos a Fábia Maia aquilo que eu penso nós não damos o valor próprio que as pessoas têm nós não damos o valor ou as pessoas às tantas também não querem acreditar naquilo que são capazes percebes porque é um bocadinho por aí eu quando fiz a revista se fosse a pensar em pormenores ninguém fazia ninguém fazia uma revista o Icruz se fosse ao pormenor também ninguém fazia ou lembrar amigos fazer uma festa cá fora e se vai chover ninguém fazia percebes ninguém agora é para fazer é para fazer tu és bom nisto és bom naquilo cada um no seu sítio as coisas acontecem e agora sempre para melhorar há muita coisa que às vezes é feita e que tem qualidade mas pode ser muito, muito, muito muito melhor de todas essas tuas aventuras qual foi a que tu achas que foi a mais arriscada? mais arriscada é que tu pensaste ai no que eu me meti foi foi eu e o Bagueira fazermos a festa do da neve aquela prancha isso eu acho que isso acho que foi a maior eu olhava para o Filipe uma rampa eu acho que me lembro disso acho que foi a coisa mas foi mal correu choveu depois temos que ir para um pavilhão para a Sidney pá acho que foi surreal depois as pessoas que nós tínhamos o contacto para trazer a neve pá aquilo quando descobrimos aquilo vinha em caminhões ó pá aquilo foi acho que foi assim ou melhor acho que eu e o Bagueira acho que foi acho que foi a pior coisa mas correu tudo bem ó pá e foi um sucesso pá a Câmara ajudou-nos na altura excelente fizeram aquela rampa que ó pá não sei como é que o gelo demorou tanto tempo aquilo aquilo foi surreal mas foi foi uma coisa de loucos podemos dizer que o Bagueira é quase um teu sócio da vida na altura entrou a continuar em vários filmes era porque também tem esse teu espírito de vamos lá é a pessoa ideal para qualquer projeto é a pessoa que nunca te diz um não nunca te diz um não vai sempre vai sempre a tudo olha quando falamos quando falamos aí noite é possível fazer grandes amigos na noite? sempre sempre eu acho que os meus os meus melhores amigos entre aspas foi na noite agora estamos na reta final já estamos nas novas notícias já vão esperar um bocadinho sempre ligado à noite sempre com muitos projetos sempre com muita atividade ser pai e ter família é complicado juntar esses dois mundos ou tudo é uma questão de compreensão? é um bocadinho daquilo que tu queres fazer no momento podes fazer tudo 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 mas é importante também ter a pessoa certo ao lado? claro sim isso faz parte faz parte do projeto tu sozinho não consegues fazer nada não é? agora vai-te dar o que? a maturidade dá-te outra visão das coisas agora é mais complicado claro que é é muito mais fácil e há muitas coisas que na altura se eu casasse e se tivesse a filha cedo não as fazia não dava a chegar não as caras a gente amanhã a casa todos os dias é fácil nós esperávamos ali no cinto também à segunda-feira pá, olha uma festa em Leiria e íamos pá, olha vamos tomar café em Lisboa e íamos qual foi a senhora maior maluqueira que fizeste? ó pá, foi tomar café em Lisboa e vir? ir, ir, ir quem te acompanhou nisso? ó pá, não quero pôr nomes não quero pôr nomes mas as pessoas sabem as pessoas sabem nome é da tua família? sobrinhos, irmãos sempre viram bem esse teu lado ligado ao mundo da noite de espetáculo sempre foi na boa porque eu era tu arrascaste sempre tão bem não, eu era essa pessoa responsável que nunca aparecia a ver-me em casa na noite os perigos de conduzir o dinheiro era significativo na altura era tu chegares bem a casa a preocupação da tua mãe os teus pais as pessoas que tu lidas estás bem depois quantos amigos tu perdeste na noite em acidentes tu vivias isso dia a dia o problema é que eu não saía nem à sexta nem ao sábado eu saía à segunda à terça à quarta à quinta à sexta ou sábado domingo não é? e eles até se riam porque ao domingo o carro arrancava aqui para o swing e o carro arrancava passando um minuto já estava a dormir e ia até o swing depois vinha de swing para cá e vinha a dormir para tudo mas também sempre debaixo um bocado a família atrás o teu sobrinho Tiago nos negócios da noite os cafés nos bares sempre foram pessoas responsáveis e gosto musical então o Tiaguinho sempre ajudou o Jorge o Fred sempre foi aquele braço direito para contar do certificado que na altura eu vinha na geração mais velha que era acompanhar depois também acompanhei as boas gerações lembra-me tu passaste música o Jordão o Daniel Sardinha fabuloso o mito que o Daniel Sardinha o mito que fazia tudo não tem a dizer nenhuma história do Daniel opá do Daniel é aquela aquela história famosa que nas primeiras borracheiras do Daniel levámos ao hospital no turismo ele trabalhava no bar de turismo mas eu não estava a trabalhar nessa noite eu acho que era o Jordão que estava a trabalhar estava a trabalhar o Jordão o Jordão emborrachou e estava lá eu que ele veio de sintomas cheio de trabalho a fazer contas tostas mistas isso isso que não sei o que eu não sei o que mais porque ele era tu empregado no sintoma e eu saí na altura e fui ao turismo e disse vou-me embora e disse isto vai descambar e depois alguém me liga o Sardinha entrou alcaloricamente no hospital lá fui eu ao hospital quando chego dão-me um bebé de 17 anos com umas fraldas o Daniel é grande abraço para o Daniel que eu sei que ele vai ouvir um abraço para ele grande homem estamos quase a terminar a terminar já devíamos ter terminado eu vou ser despedido mas vamos fazer as 5 de sempre são as últimas 5 perguntas aqui este grande convidado vamos às 5 de sempre às 5 de sempre às 5 de sempre são 5 perguntas que eu faço a todos convidados para terminar o programa se não responder sinceramente essa cadeira começa a voar por isso tens de preparar a primeira é as 3 melhores coisas para fazer ao fim de semana praia janteradas e amigos também gosto depois também és um favo de praia sim, sim adoro praia fazia praia de janeiro a janeiro a segunda é para um jantar romântico Cristina Ferreira ou Cristiano Ronaldo aqui o romântico pode ser ok para conversar para um jantar Cristiano Cristiano Ronaldo nunca falas com ele nunca nunca engraçado mas tem uma história engraçada com o Jorge Mendes eu e o Nel Torres quer juntar não? assim rapidinho? rápido é fabuloso é o Luís Filipe Barros na altura da rádio que queria fazer uma festa e o Jorge Mendes na altura parava no turismo e então aparece-nos com o Luís Filipe Barros pá, vamos fazer uma festa na Luzemar não sei o que o Jorge Mendes tinha ficado na Luzemar pá, preciso de arranjar uma galinha não, mas uma galinha sim, pá preciso de arranjar uma galinha não sei o que, não sei o que mais nós falamos pá, vamos buscar a galinha pá, e o Luís Filipe Barros na altura balas de discos CDs e o caral pá, vamos para a Luzemar e imaginam as outras e ele com 10 discos de um lado e 4 do outro e eu isso esquece-me tudo Tony tinha a galinha normal dos discos não não tinha um disco 2 minutos saia tudo ah eu passava outra vez o mesmo disco 2 minutos ah e ao meio da noite lança a galinha para o povo Tony isso é uma boa festa para fazer um parcelos a festa da galinha a festa da galinha foi surreal mas para mais uma que é qual foi a última vez que choraste de tanto rir oi, muitas vezes muitas vezes tu és de gargarada fácil, não é? muitas vezes muitas vezes mas uma pessoa que ainda não tinha recordei foi o Pedro Monnet e esse o gado do Pedro Monnet e esse esse quando pediu a sonzinha em casamento e eu acho que tive ataques já não já não tinha isso há anos foi a coisa mais linda eu não ouvi há pouco na rua direita a passear pá um humor um humor sorriso único, único ele surgiu com aquelas frases de ouça as cuecas amarelas o fio usa sim, sim, sim e isso ele era fabuloso era único era único rime, rime olha e de chorar és de lágrima fácil tu mencionas sim, sim muito fácil és como eu muito fácil a minha filha risse para caraças depois faz mas quais anos já tem a Maria? 12 já tem 12? já está uma mulherzinha mais um ano já leva paz já vais atrás a próxima é se não fosse que sou de certeza seria empresário de futebol já foste também já foste estava a brincar já estiveste no mundo gostaste gostei gostei e tinha muito jeito tinha muito jeito tinha muito jeito para isso mas correu mal as coisas e pronto mais uma experiência mais uma experiência bebida mas tinha muito jeito mas tens assim alguma profissão quando eras mais novo quando te perguntava o que é que queres ser sempre guia turista era guia turista apresenta as pessoas vou mostrar as pessoas guia turista era a frase mais bonita que eu tinha guia turista vamos à última a última é a quem davas dois estalos e a quem davas um beijo na boca e é para terminar ai meu Deus vou ser despedida eu acho que dois estalos acho que não dava a ninguém acho eu nem fiz isso tenho para isso não dava não dava não dava não dava não dava não ganhava nada com isso imagina que tinhas aí o putinho à tua frente não lhe davas assim um estalozinho opa não era mais uma psicologia não aí era uma pistolazinha aí era uma pistolazinha mercia esse mercia esse então estalos não davas e um beijo na boca quem davas quem davas um beijo na boca olha quem davas um beijo na boca acho que continuava a dar na mesma à minha filha acho que é coisa melhor do mundo é sim senhor olha se calhar ficaram muitas horas por contar porque uma vida recheada de aventuras e de muita coisa mas já foi um momento espetacular e agradeço-te muito para terminar se tivesse de ser um obrigado a quem dirias a ti Tony obrigado conseguiste dar a volta conseguiste dar a volta Tony eu tive uma revista há sete anos apareci uma vez só acredito acredito mas imagina tudo daqui a 20 aninhos e vou ouvir aquele programa que fiz com Tony e vais ouvir estas histórias vai estar sim 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 mas tens aí muitas sempre para ajudar Tony sempre para ajudar e agradeço e olha sempre para ajudar foi uma loja e tu sabes que eu não queria porque nem tenho muito jeito para isso datas eu não sei de nada olha já passou mas já passou já 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 mas ficou tanta coisa para falar e tanta coisa me esqueci porque havia tanta coisa para se dizer e aquilo que eu acho que Barcelos tem cada vez mais é o sabemos receber nós damos 20 a 0 a qualquer cidade em receber as pessoas aqui a Malta já tem Cancena do Norte mas nós em Barcelos somos toda a gente desde o mais novo ao mais velho para saber receber e é por isso que Barcelos pode ter os sucessos todos que tem e pode ter até mais sabemos receber nós aqui somos mesmo mesmo aquele abraço acolhedores é mesmo isso grande abraço Rúco obrigado por teres vindo aqui ao Notas Outros e tudo bom a gente vê-se por aí e obrigado por recordar este tempo todo que já estava um bocadinho na maleta grandes histórias grandes histórias grandes histórias um grande abraço terminamos Malta do Facebook peço desculpa mas depois vamos aí ver os comentários da malta toda já sabem daqui a pouco temos as notícias Haja 9 com a Sandra Veloso Fernandes depois eu estou de regresso